Agora, eu vou fazer uma entrevista diretamente para essas flautas aqui. Vou começar dessa aqui, bem grandona. Que flautona! Puxa vida! Flauta, por que você é tão grandona? Que sonzão! Agora eu vou conversar um pouquinho com essa flauta aqui, que é diferente de todas. É uma flauta azul. Flautinha, por que você é azul? Ah, por causa disso? E você é amiga de todas essas outras flautas? Ah, que legal. Agora eu vou entrevistar, deixa eu ver... Essa aqui, ó. Flautinha, por que você te chama de flauta doce e não de flauta salgada ou azeda? Ou amarga? Agora eu vou... Olha que flauta linda, essa flauta branca e cor de madeira. Que coisa linda! Flotinha, você que é tão bonitinha, você pode deixar uma mensagem para as crianças? Muito obrigado! Muito obrigado!